E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tecmob e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode ativar os cookies aqui do seu celular. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que saíram novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Vamos acessar aqui o navegador do Google Chrome, ok? É muito importante que seja feito aqui pelo Google Chrome e acessando aqui o navegador do Google Chrome você vai estar tocando sobre os três pontinhos no canto superior direito e tocando aqui nos três pontinhos no canto superior direito você vai clicar sobre configurações. normalmente aí ela é uma das últimas opções. Clicando aqui em configurações você vai procurar pela categoria de avançado e nessa categoria de avançado vai dar uma opção para você que é a opção de configurações do site e você localizando essa opção de configurações do site você vai clicar e clicando aqui em configurações do site e você vai vir e vai procurar por cookies. Lembrando que o meu aqui já está em primeiro, você vai estar tocando sobre cookies e tocando aqui sobre cookies o meu está bloqueado aqui, tá? Você vai vir e vai estar marcando permitir cookies, ok? você marcando aqui permitir cookies, você vai estar ativando aí os cookies do seu celular, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha trazido informações relevantes para você e eu peço que você deixe o seu like aqui abaixo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados então é isso, até mais!